Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 E vamos começar mais um BDM 4x4, bastidores da mecânica 4x4 moçada Nós temos uma oficina, está passando um caminhão guincho que era meu moçada Nós temos uma bovina especializada na revisão das caminhonetes brutais moçada Triton, Hilux, Maroc, Frontier E hoje, para a alegria dos tritonzeiros, do Dimas, da Josiane, do Juliano Rosa Do Ney Vlogs e de todos os mitos bichinhos do canal Revisão brutal de L200 Triton E pelo que o menino chinês já deu aquela primeirona ali É brutal, brutal, brutal Então vamos começar a falar dela agora moçada Mas já que estamos falando de triton Vocês estão achando que tem alguma coisa que não está combinando? Vocês acham de alguma coisa que precisa ser corrigida? Ou podemos continuar o vídeo assim? Fala aí, Dimas Fala aí, tritonzeiros Fala aí, Juliano Rosa, o que você acha? Já sei O boné, né? Não combina, né? Fazer um vídeo de triton usando o boné da Hilux Então vamos lá Eu vou trocar o boné E vou pegar um boné Eu ainda não tenho o boné da Mitsubishi Se alguém quiser me dar o boné da Mitsubishi Eu aceito Então a gente faz o seguinte Bota o boné da Repsol Que ele é coringa Serve para todo serviço Certo? Então vamos lá, então Está aqui o menino chinês Cadê o menino chinês? Está bem aqui agora Olha lá onde que ele foi sair ali, moçada Ele deu a volta aqui Foi lá fora Saiu aqui, moçada Meu Deus do céu Moçada, essa triton aqui Está com problema de partida Está com problema de ABS Problema no tração, moçada A tração está ligando Está fazendo muito barulho A princípio é a homocinética dela Vamos lá ver O menino chinês aqui está na sala de justiça Enquanto isso, na sala de justiça Abrindo filtro de combustível, moçada O filtro de combustível da triton É o mesmo da Hilux 2005 a 2015, moçada Sabia disso? O refio é o mesmo Põe aí chinês, vamos ver como é que está o óleo Derrame o óleo aqui dentro Já vi água passando ali já Deixa eu olhar lá dentro Olha lá moçada Terra Água Tem que dar o alto tanto desse carro Esse chinês Olha lá dentro Está vendo moçada Uma coisa Tem que ter ouro dentro Tem até ouro dentro, moçada Olha só Olha lá Tem até um resíduo metálico ali dentro Olha lá Vou deixar aqui moçada Esse óleo disso Daqui a pouco ele vai decantar E vai ficar melhor para nós ver o estado dele Limpeza de tanque também, moçada Nessa triton Na tritonzona aqui, moçada Limpeza de tanque vai ter que ser feito também Vamos ver o que a gente vai autorizar, moçada O serviço é bem grande Vamos ver o que ele vai Se ele vai autorizar a fazer tudo Para a gente agarrar na orelha dessa triton aí Para a alegria dos mitsubicheiros do canal Moçada do BDM Mitsubiche triton Revisão pesada O cliente resolveu Por agora, moçada Esse período que a gente está passando aí Fazer uma revisão mais Não aquela peça brutal Desmontar tudo Não, fazer uma mais Mais localizada Trocando algumas peças Aí ele me perguntou O que eu tinha que fazer Eu falei, ó, cara Primeira coisa, sem dúvida alguma É fazer essa descarbonização, moçada Tem que fazer essa descarbonização Dá uma olhada, moçada Aqui nos dutos do cabeçote Como é que está Olha aí Olha esse colesterol aí Nas paredes aí Olha lá Esses dutos aí, moçada É onde passa o ar, né A gente fala da EGR Aí a EGR Ela recircula os gases E joga esses gases Contaminados aí, ó Tá vendo? Olha essa Olha essa parede aqui Olha esse duto aí E esse aí, digamos assim Já é a parte mais longe, moçada Da EGR, né Então tem menos contaminação Mas vocês já viram O quanto está sujo Deixa eu mostrar pra vocês Aqui uma peça Que fica perto da EGR É uma própria Olha aqui Olha aí, moçada Olha Isso aqui tudo Só pegar uma chave de fenda Aqui, vamos pra vocês Moçada, isso aqui tudo, ó Vendo isso aqui tudo, ó A ponta da chave de fenda É É carbonização Tá tudo carbonizado Olha aí Dá uma olhada a grossura, moçada Isso aqui Olha lá, gente A fundura que está aqui O que acontece, moçada Praticamente aqui 50% do fluxo de ar aqui Está comprometido Certeza 50% Então, moçada Aí aquele Aquele coletor Da admissão ali Moçada O Messias já tirou E já está lavando Então não tem nem como mostrar Mais ele Porque ele já levou pra lá E está lavando já Então O Messias foi muito rápido Hoje E aqui, moçada Olha A borboleta Dela Como é que está, moçada Olha aí Olha a sujeira aqui Então vamos ver o seguinte Vamos aproveitar Esses dois peças Aqui Eu vou falar pro Messias Lavar E deixa aqui Pra gente ver Como é que fica Depois Do serviço De descarbonização Moçada Aí vocês vão ver a diferença Dá uma olhada Olha aí Olha só Dá aí Dá aí Dá aí Vocês conseguem ver aí Olha aí Olha isso aqui Olha isso, moçada Que coisa, hein Então, moçada Vamos Vamos Terminar o serviço aqui E acompanha daqui a pouco Beleza Eu tô Vai ser feito também Nesse carro aqui, moçada Nesse caso Vai ser feito Troca das Dos semieixos dianteiros O tanque já foi lavado O tanque já foi lavado E aí Deixa eu ver se você está no lugar Olha lá Já está no lugar O tanque Ó Tanque lavado Já está no lugar Tá vendo ele aí E mais alguma coisa Vai ser uma revisão pesada Moçada Não vai ser uma brutal Vai ser uma pesada Com Descarbonização do motor Eu vou falar pra vocês Lavar essas peças aqui E deixar no jeito Pra gente mostrar pra vocês Como é que fica depois Da descarbonização Beleza, moçada Então é isso aí Para os mitos Subicheiros do canal Revisão de triton Moçada Olha aí A máquina Que faz o olho do Dimas Brilhar, moçada Ó Pra quem não conhece Aí Pra quem não sabe Ó Pros novatos do canal O Dimas Godoy É um inscrito nosso Mitsubicheiro E ele Ele iniciou Essa Guerra de marcas Guerra dos fanboys Segundo ele Eu sou toloteiro Não Isso não Isso é fake news Do Dimas Aham Sim Então ele falou assim Neto Eu já percebi Que você tem uma quedinha Por ralhouca Então eu Vou ser o seu antagonista Vou 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 ser o estandarte Da triton Nisso O Juliano Rosa O Nivlogs A Josiane E mais alguns Mitsubicheiros do canal Entraram na vibe também E tá todo mundo Nessa Guerra entre Toyota E triton Raluques e triton Eu acho isso sadio demais Moçada E promove Essa Essa nossa interação Né Um Como é que é Um trolando o outro Meu carro é isso Meu carro é aquilo O cara me mandou um vídeo aqui Um inscrito me mandou um vídeo Eu nem coloco no canal Porque se eu colocar Colocar no canal Compromete A Raluques demais Da conta Não vou nem colocar Falou moçada Um abraço Um abraço Dá uma bicada Nesse like aí Mitsubishi Triton Revisão pesada Moçada E aqui está o carrinho Do Messia Nesse black Moçada É isso aí É isso aí Olha o carrinho dele Eu falei pro Messia Eu sempre passo a ser Esse carrinho Desencio hein Rapaz Ele todo sábado E se era o carrinho Dá uma olhada Como é que fica Moçada aqui Lembra as peças Que eu acabei de mostrar Pra vocês Essa aqui principalmente Dá uma olhada Moçada Você conseguia ver Aquele eixo No fundo ali Olha lá A gente limpou aqui também Nesse mecanismo Tá vendo Lavou Bem lavado Aí moçada Tá encrustado Tem terra Tem ancho Que não sai Tá ó Spray descarbonizante Aí você passa lá Não sai Tá vendo Você viu ali Vou passar de novo Olha lá Olha lá Já está encrustado Já Manchou a peça Aqui na TBI Também tem uma Aquela mancha lá Escorrida Você passa Olha lá Ficou tanto tempo Carbonizado Que Não sai mais Aí moçada Esse Toda essa Esse colesterol Aqui Tava por toda O coletor de tubagem Agora imagina Como é que esse motor Tava funcionando A força Que ele fazia Pra Pra respirar Tudo entupido Assim As vias aéreas Entupidas do motor Então olha aí Olha a limpeza Aqui moçada Que beleta Boa boleta Descarbonizou Como que eu falei Pra vocês O coletor De O coletor De admissão Aqui O Messias Levou lá Pra dentro De molho Pra dar uma limpada Pra amolecer Não vai dar pra gente ver O antes e depois Eu vou mostrar só o depois Como é que ele vai ficar limpo Pra montar Tranquilo E aqui moçada O alojamento do filtro Que é o mesmo Da Hilux Tá É o mesmo sistema Da Hilux Quem fornece Quem fornece é a denso Da denso Made in Thailândia Olha lá Tu consegue ver ali Made in Thailândia No cantinho ali moçada Não é made in China Made in China 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 Foi bem lavado Tá vendo Tiramos o tanque Fora né moçada Pra lavar Trocamos o combustível Olha o talento Que o mestre Black Deu aqui No alojamento Do filtro Moçada Do filtro de combustível Do refio Olha aí moçada Esse aqui é até brilhoso Passou um Passou um sebo de carneiro Nesse aqui Então moçada Tá aqui A revisão pesada Da Triton A gente vai Revisão pesada Com descarbonização Moçada Beleza Bora lá Senhores Mitsubicheiros Por favor Dá uma bicada Nesse like Revisão Pesada Da Mitsubishi Triton Triton 3.2 Moçada Aquele motor Que a gente Fez uma substituição Esses dias aí Lembra aquele vídeo O vídeo Do melhor Erro de gravação De todos os tempos Esse vídeo aqui Vai lá e veja O erro do furo De quem vai dar o furo Quem não conhece Assista esse vídeo Moçada O erro de gravação E o vídeo É muito bom também Mas o erro de gravação Moçada Tá aqui O coletor De missão Montado ali O Missy Já montou Eu fui testar um carro Voltei agora E já tava montado Moçada Mas beleza Você já conhece Nosso protocolo Aqui tem o Aquele tubo Da Da EGR Que faz a ligação Moçada Dá uma olhada Como é que tá agora Esse quadradinho aqui Essa conexão Tava igual Esse aqui Lembra como é que tava Esse aqui antes Pois então Ele é ligado aqui Pois é Tava entupido Moçada E agora olha aí Olha que beleza Moçada Olha isso aqui Moçada Olha lá dentro Deu aquele Talento De verdade Então já tá montando Essa aqui É outra peça Que carboniza muito Esse tubo aqui Também carboniza Bastante Lavou todinho Moçada Aí ó Missy Mestre Black Que fez a descarbonização Aí moçada Então aqui já tá Caminhando a revisão Pesada De descarbonização Da Triton Moçada Quase pronto Beleza Quase pronto Não Que quase pronto 50% pronto E a revisão Pesada Da Triton Prossegue Moçada Já estamos Na parte de baixo Dela A famosa Parte de baixo Moçada Fez a parte de cima Né Descarbonização Troca dos filtros Fez a parte de cima Do motor ali Agora ele ergue O carro E faz a parte De baixo Moçada Já está aqui Montado um lado Semi-eixo Tá no lugar Esse lado aqui Ele grudou No cubo E não saiu Teve que tirar Mangue de eixo Fora Pra tirar o semi-eixo Na prensa Colocamos na prensa Tirou fora Já passei pro cliente Esse cubo aqui Vai ter que ser trocado E aqui Moçada Tá os dois Semi-eixo Vocês lembram Daquele Serviço Do Atriton Pois então Do Atriton Da suspensão SDS E eu falei Dos semi-eixos Olha a diferença Aqui Esse aqui É do lado Do motorista Do carro Certo Lado do motorista Aqui é lá Do lado do carona E aqui É o lado Que pega No diferencial Dianteiro Esse do lado Motorista Moçada Digamos assim É macho É uma Tipo uma espiga Aqui E aqui Nesse lado Seria uma fêmea Então é uma bolacha Ali Esse aqui Entra dentro Do diferencial E esse aqui Pede na lateral Dele Também na diferença Ou seja Quando for trocar O semestre Do Atriton Você tem que falar Você tem que especificar Qual o lado Do semestre Que você precisa Esquerda ou direito Porque tem diferença Moçada Tranquilo Então é isso aí Vou mostrar aqui No carro A diferença Agora Nesse caso Aqui O semi-eixo Ele está aqui E entra dentro Do diferencial Está vendo Do lado direito Nós temos Esse tubo Aqui Ele Percorre toda Essa lateral Vem aqui Esse Liga Do diferencial Até o outro lado E o semi-eixo Prende aqui Nessa bolacha Está vendo aqui Olha de frente Aqui Então Está vendo Essa é a diferença Moçada Quando for trocar Semestre De Triton Tem lado Beleza Então a parte de baixo Está sendo feita Estamos remontando Aquelas coisas Que vai ficar Para um próximo Serviço Tanque está no lugar Tanque de lata Tem moçada Que é isso É muito bicho Um ano Desse que Tanque de lata Ainda O tanque Já foi lavado Colocou E agora Vamos prosseguir Ficar de frente Assim Moçada Da luz Que vem lá De fora Beleza Então Esse aí Garra na orelha Desse like Moçada E dá uma bicada No like Triton Revisão Pesada Moçada Olha Que beleza Pastilha Trocada Moçada Esse cubo Aqui Desse lado Como eu falei Para vocês Saiu Pressionado Grudou Semestre Nele Liguei Para o cliente Ele Trouxe Uma troca Do cubo Então Trocou Esse cubo Aqui Desse lado O cubo Da Triton É até maior Que o da Hilux Ele vem Completo O rolamento Do cubo O próprio cubo E os prisioneiros Tá vendo Tá com muita folga Até o barulho Ó Tendo barulho Esse barulho fininho Aí Sinal de folga Aí trocou O cubo Desse lado Ele veio aqui Chamei ele Ele olhou Falou Vamos trocar Então Aí trocou O cubo Os dois rolamentos Os dois Semi-eixos Já foram Montados Nos seus Devidos Alojamentos Como eu falei Para vocês Desse lado Aqui Prende Nessa bolacha E do lado Do motorista Um pino Que entra dentro Do diferencial Dianteiro Então a parte Debaixo Aqui na Triton Também está Terminando Vamos ver A parte De cima Agora Como é Que está A parte De cima Dessa Triton Olha Olha aí A Mitsubishi Fazendo revisão Pesada Para a alegria Do Juliano Rosa Moçada Acho que ele vai ver Esse vídeo Assim umas Três Vez Vai acabar Ele põe Para repetir E põe de novo E tira detalhe Tira print Faz anotação Né Ele O Neyvlogs O Dimas O Dimas Godoy O Mitsubishi Oficial Do canal O antagonista Segundo ele Ele seria O antagonista Porque ele fala Que eu sou Fanboy Da Hilux Isso é Fake News Do Dimas Aham Sei Vamos ver a parte De cima Do motor Aqui Como é Que ficou Aqui está A parte Da descarbonização Como vocês Acompanharam Foi feita Uma desmontagem Descarbonizou Tudo Vocês viram O grau De contaminação Que estava Nesse motor Então a gente Já desmontou Lavou Descarbonizou E está montado Aqui Moçada Assim que a gente Terminar Essa parte De Molhar tudo Isso aí Né Acabar de Acertar A revisão A gente Coloca um Óleo diesel Novo Não se esqueça Óleo diesel Tem que ser Novo Quando faz Um serviço Como esse E coloca Da partida No veículo Com o Do diesel Novo Tempamos o tanque E descarbonizou Moçada Então foi feita Uma revisão Na parte de cima No motor E na parte de baixo Semi-eixo Cubo Pastilha E algumas coisas Mais nessa Triton aí Moçada Mitsubishi Triton Moçada 3.2 Eu imagino A alegria Do Dimas Assistindo Esse vídeo Da Josiane Do Day Vlogs Do Juliano Rosa E de todos Os Mitsubishi Do canal Pronto Moçada Fez Essa troca De semi-eixos Limpeza De tanque E descarbonização Basicamente Foi isso Feito nesse carro E trocou O filtro de combustível Moçada Aí ele vai fazer Uma segunda parte Da revisão Mais pra frente Mês que vem Enfim Né Afinal de contas Temos que nos adequar Então moçada Veja aqui A descarbonização Aqui é É visível Moçada Esse lado aqui É onde a gente Fez a descarbonização Tá vendo Todas as peças Aqui Aqui a parte Que não tem nada A ver com a descarbonização Ali Turbino Enfim Colutor de escapamento Não é ali Então moçada Aqui ó A gente descarbonizou A parte de emissão Toda O carro já funcionou Já melhorou O carro chegou Sem pegar Moçada Detalhe Esse carro chegou Sem pegar aqui Sabia Ele chegou aqui Sem funcionar E aí Foi Foi A gente descarbonizou Limpou Até a luz de freio Tava acesa Depois do sexto Que a gente fez Apagou Então Ficou beleza Moçada Agora aí A nossa Mitsubishi Tritão Aí ó Pudinhos A frente da caminhonete Moçada Pessoal O símbolo Os três diamantes Da Mitsubishi Moçada É isso aí Moçada do BDM Vocês já sabem A regra é clara Ligação recebida Gravação Interrompida Agora tá no modo avião Moçada Que nós vamos trocar Que nós vamos trocar uma ideia Papo federal Agora Moçada Vamos bater um papo federal Vamos lá Olha pra esse motor aqui Esse motor da Mitsubishi Aqui Dá pra gente Explicar como é que funciona A EGR Que todos vocês perguntam Moçada Me acompanha agora Com raciocínio aqui Olha pro motor Certo Vamos lá agora Acompanhe Esse aqui É o duto De captação Do filtro de ar O ar Da atmosfera É admitido Aqui TAM Direcionado Por esse duto No alojamento Do filtro Filtra o ar É jogado Na turbina Certo Jogado Da turbina Da turbina Ele volta Por essa mangueira aqui Essa mangueira de baixo Aqui Entra aqui No intercooler Aí ele é embaixo Aqui No intercooler Passa por aqui E sai aqui Sai bem aqui Entra Na TBI No corpo de borboleta E aí é admitido No motor Faz a queima Aqui dentro do cilindro Vem no coletor De escapamento O coletor De escapamento Os gases Põe a turbina Para funcionar Nisso ela está Comprimindo o motor Aí moçada Dá uma olhada aqui Essa aqui é a turbina Está vendo A parte fria E a parte quente Dela Certo Aqui atrás Sobe por esse outro Sobe por esse outro duto Aqui Daquilo entra aqui Ó a famosa EGR moçada Olha ela aqui Essa aqui é a EGR Ele entra aqui Junto no corpo de válvulas Aqui no coletor de admissão E entra dentro do motor E entra dentro do motor Beleza Vamos de novo Moçada Quando o gás de escapamento É expelido Pelo coletor de escape Moçada Os gases da queima Uma parte É captada Por esse duto aqui Por essa trompa De sucção Não é de sucção É de captação mesmo É jogado Dentro desse radiadorzinho aqui Aqui tem água Do arrefecimento Essa é a fumaça Ela é resfriada Quando ela faz o circuito Aqui ó Ela vem aqui Sobe nesse outro duto Que vai até lá Na EGR Sai daqui E vai na EGR Aqui É por isso Que essa EGR suja tanto Moçada EGR Ela é feita Para diminuir A emissão de gases Poluentes Do veículo Certo Se você isola Essa EGR Além de tirar Originalidade do seu carro Que eu sou contra Você comete crime ambiental Porque isso não pode Se alguém fizer um teste De emissões Você vai ver Que o carro está Irregular Então Como eu sempre falo Tenta manter Seu carro regular Faça uma descarbonização Periódica Sim Faça uma descarbonização Periódica no carro Não deixa chegar No ponto Chegou esse aqui Acumula muito Estraga o carro Vai estragar Então Faz essa Essa limpeza No sistema Sempre Essa descarbonização Eu aconselho Moçada 80 mil Portanto Portanto A dica de um milhão De dólar De um milhão De um BDM Ou melhor Da águia Automecânica É 4x4 4x4 Faça A descarbonização Periódica Do seu veículo Combinado Moçada Então é assim Que funciona EGR Ela capita os gases Ela capita os gases Da administração Do escapamento Ali Joga naquele Radiador Resfria Volta Para a admissão O intercooler Também Moçada Ele é um Resfriador De ar Por isso Tem que resfriar O ar Que o ar Frio Com a densidade De quando o ar Está mais frio Ele é mais pesado Mais denso E ele melhora Queima Melhora a cavalaria Quando o ar Está quente Ele perde toda Essa propriedade De produzir Energia E aí Não é interessante Para o motor Mas é claro Que esse ar Não vai estar Gelado Nesse circuito Todo Que vocês acompanharam Aí Ele vai estar Mais frio Beleza Então moçada Basicamente Grosso modo Assim Para vocês Entenderem Essa É a linha De admissão Entre a admissão De ar Turbina Intercooler Passa por aqui Intercooler Corpo de borboleta Admissão Do cilindro Queima Coletor de escapamento Capitação Dos gases Para diminuir A emissão De poluente Refrigeramento Refrigeração Desse ar Ou arrefecimento Desse ar Não refrigeração Arrefecimento Desse ar Ele entra Aqui na IGR Que joga de novo De emissão E ele é Queimado Junto com O ar limpo Que vem Da turbina Aqui do filtro de ar Ele queima Junto Aqui no coletor De emissão E entra esse ar Lá dentro Esse ar Sujo Acontece O que? Aquela carbonização Toda que vocês Fejam Que aconteceu Nesse carro Como esse motor Também tem injeção Direta Moçada Olha os bigos Aqui 1, 2, 3, 4 Injeção direta Ou seja Queima em cima Da cabeça Do cilindro O diesel Não passa Pela coletor De emissão Aqui E dá Uma lavadinha Não faz isso Por isso Esses motores De emissão direta Com a IGR É bom Descarbonizar De vez em quando Periodicamente Beleza moçada Fica aí moçada Para os Mitsubishi do canal Um vídeo Completo Com dica E tudo De Mitsubishi Triton Ficou bom Gostei Ficou bom E para isso Antes Terminar As moçadas Já tem Pessoas de Sinop Entrando em contato Aqui com o BDM É Com a Águia Automecânica 4x4 O BDM é virtual A Águia Automecânica É real O pessoal Já está ligando Aqui para nós Já está falando Marcando Tirando informação Moçada Estamos trabalhando Aí Estamos trabalhando Gostou do nosso serviço Traz seu carro Aqui É da cidade Venha tomar conosco O melhor café De Sinop É isso aí Tamo junto Moçada E antes de encerrar Esse vídeo Foi aquela mensagem Que não pode mais faltar Nos vídeos do canal A mensagem Se é de charme Das gêmeas Vocês sabiam Que o canal Aqui está bombando Tem mais de 6 mil Inscritos Então não se esquece De dar seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Tchau Tchau Beijo Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho